Bom pessoal, a Noite do Jogo, mais uma comédia daquele estilo americano que a gente está acostumado muito a ver por aí nos últimos tempos, estreou essa semana aqui nos cinemas brasileiros. Eu assisti um pouquinho antes da estreia e vou trazer detalhes para vocês a seguir da premissa para a gente poder avaliar um pouco o potencial dessa produção, combinado? Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos, mas quando o irmão de Max, Brooks, chega, ele decide mudar um pouco o espírito da coisa e montar um jogo envolvendo crimes e mistérios. Porém, Brooks é sequestrado e eles acreditam que tudo isso faz parte da mirabolante trama montada pelo irmão de Max. Os seis amigos, competitivos, precisam resolver o caso para vencer o tal jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado. Bom pessoal, esse filme são dos mesmos produtores do Quero Matar Meu Chefe, um filme que foi de 2011, 2012, se eu não me engano, que eu gostei muito, mas que já odiei a sua continuação. E a pegada é exatamente a mesma, tanto que eles trazem aí o ator Jason Batman, que foi um dos personagens principais lá em Quero Matar Meu Chefe, ao lado da Rachel McAdams, que já é uma atriz muito conhecida, não só no cinema, mas também dentro dos seriados americanos, que traz todo o seu carisma quando incorpora uma trama de comédia como essa. Porém, na minha opinião, esse casamento da Rachel com o Jason Batman, enquanto atores, não casou muito bem para ambos os personagens estarem contracenando ali dentro de A Noite do Jogo. Não me passou muita empatia e principalmente sinceridade de ambos os papéis. Mas é aquele tipo de filme que serve para você se divertir, existe uma traminha amarrada ali, aquelas baboseirinhas de sempre que a gente vê nesse tipo de comédia americana, não chega a ser um pastelão necessariamente dito, mas passa longe de ser um filme, como eu disse lá atrás, como Quero Matar Meu Chefe. Logo no começo do filme, ele tem um desenrolar bastante interessante, com uma atriz sonora bem sugestiva, mas que vai se perdendo conforme os fatos começam a acontecer graduativamente. Existe um personagem particular, que é um policial que é vizinho do Max, no caso, e o personagem do Jason Batman, e é o cara que eles tentam evitar a toda prova porque o cara é meio cafona, é um cara muito chato, mas que gosta de participar de todos os jogos. E dentro dessa competição toda, eles tentam evitar que o cara participe a todo momento. E esse personagem, na verdade, que eu acho é o mais icônico, o que traz ali consigo realmente algo dentro da trama que vai começar a clarear os nossos olhos, e que pra mim se tornou ali o cara, digamos que, talvez não o mais engraçado, mas sim o mais interessante dentro de toda a trama. Porém, quando você vai chegando lá na metade do filme, você vai tendo aquela exata sensação que você já viu esse tipo de filme várias e várias vezes, mesmo porque, como eu disse ainda há pouco, muitos dos atores que estão inclusos no elenco já fizeram filmes do mesmo porte, e, por outro lado, também estão aí dentro de vários seriados da TV americana e que chegam aqui através do sistema de streaming ou da própria TV a capa. A Noite do Jogo é um filme interessante pra você ver no cinema, de repente você quer assistir uma comédia, tá com a sua namorada, tá com seus amigos, então vale a pena investir, afinal de contas, dentro desse mês, por exemplo, que está sendo lançado, nós não temos nenhuma outra opção de uma comédia muito bem colocada no cinema. Então, vale sim pra você poder estar indo, pra você assistir, mas eu vou dizer o seguinte, não é o tipo de filme que eu assistiria pela segunda vez, ok? Acho que se deu pra entender, a gente pode encerrar por aqui. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, no entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!